Viúva de MC Kevin sobre a aliança de 25 mil reais desaparecida, eu paguei, Goiás News, Notícias, sem mais delongas, Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, usou as redes na noite desta quinta-feira, 3, para falar sobre a aliança de 25 mil reais do funkero, que, segundo ela, teria desaparecido na noite do dia 16 de maio, quando ele caiu do quinto andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e, posteriormente, faleceu. A minha aliança, que eu comprei, paguei, quem pagou fui eu, até por isso fiz um boletim de ocorrência, não é por valor financeiro, é sentimental, as pessoas estão falando que se acharem, o que não vão achar, eu já sei, mas vou até o fim para as pessoas serem responsabilizadas, estão falando que não é o minha, quem é você? Antes de abrir a boca para falar de mim, tenha certeza, se não, dê as suas entrevistas, suas mentorias, sem citar meu nome. Não fale nada a meu respeito, disse a advogada. A criminalista disse que está cansada de ouvir falsas histórias envolvendo Kevin que estão sendo contadas por pessoas que não eram próximas de Kevin. Eu prometi para mim mesmo que não ia mais comentar nada sobre isso na internet, mas eu não tenho um minuto de paz. Até pessoas que sequer estavam convivendo com Kevin e comigo até o acontecido está dando entrevista agora, falando que eu não era mulher de fé. Você lembra há um tempinho atrás quando eu estava resolvendo sobre o destrato do Kevin, você lembra que você abandonou? O Kevin nem queria falar com você mais, proibiu você de entrar lá. Mas como ele tinha um coração bom, ele te perdoou, porque ele era muito bom nisso, perdoar as pessoas que saltaram a mão dele quando ele necessitava, completou. A advogada não citou nomes, mas em suas falas ela destacou trechos referentes em entrevista de Angelo Canuto, que se dizia mentor do funkeiro, a revista Quem. Na conversa, Angelo disse que caso a aliança de Kevin seja encontrada, ela deverá ficar com a filha do cantor, Soraya, que, segundo ele, é a única herdeira do artista. O Kevin deixou só uma herdeira, a Soraya. Deixou obras em um legado profissional que a mãe dele vai administrar. Ela sempre foi administradora disso, evoluiu muito no sentido de gestão desde que ele seguiu a carreira solo. Eles já estavam se preparando para administrar isso. O Kevin falava, mãe, a senhora tem que estar comigo. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.